E aí galerinha, beleza? Então estamos aqui fazendo a cobertura do Cadreams Experience na Uninassal Encontrei com a Prablina, que pra mim ela é incrível Apesar de trabalhar lá com aquele cara, Thales Hill, que eu não vou muito com a cara dele, mas tudo bem Ah, que inveja! Eu gosto do Bang, só não gosto do Thales Prablina, é um prazer receber você, estamos aqui com a Rita também, que é a nossa parceira O que é que você tá achando desse evento produzido pelo Cadreams e pela Uninassal? Eu tô adorando, tô impressionada aqui, a galera muito animada O Kabop contagiou aqui a cidade, o estado, tá tudo lindo, muito legal Me diga uma coisa, o Wagner disse a mim que vinha, aí depois não vem O Wagner não vem me ver por quê? Ele não gosta mais do canal Ventros Noob? Imagina, eu acho que é porque ele tá no mundo dele escrevendo Rita, me diga uma coisa, a gente tá fazendo uma enquete muito importante Você acha que o Wagner deve ter um Instagram ou não? Com certeza, eu voto Wagner no Instagram, hashtag Wagner no Instagram Diz uma coisa, você hoje faz a parte social media do canal Bang, é um dos maiores Um dos não, é o maior canal do estado, no segmento Geek Nerd Como é trabalhar com aquela galera que tá há tanto tempo nesse mercado Que conseguiu, eles são os pioneiros nesse segmento Ou seja, o canal Ventros Noob, o canal Profissão Nerd Querendo ou não, usa o Bang com inspiração Então como é pra você hoje fazer parte de uma equipe que é tão incrível quanto a equipe do Bang? Pra mim foi um convite maravilhoso do Tales E eu tô aprendendo muito com todo mundo, é um trabalho maravilhoso O nosso estado, a nossa cidade precisa de canais como o seu, como o Bang E a gente precisa realmente mostrar que a nona arte, cultura nerd é uma coisa séria A gente também brinca, mas também trabalha muito Tem uma coisa, você gosta de K-Pop? Gosto Então, vamos fazer uma coisa, Rita, você canta e ela faz um passo de K-Pop Não, eu não sei Então, eu sei uma Eu não sei, eu não sei É assim, tem uma música que eu gosto muito do Turn & One Que é simplesmente assim, ó Negacete alagar, hey Bom, barata, tatata Eu não fiz isso Manda em ver Você faz É fácil Quando eu fizer bom, barata, tatata Aí você faz Tá certo Tá Um, dois, três Negacete alagar Hey Bom, barata, tatata Tatatata Então é isso, galerinha Essa é a Fabrinha, essa é a Rita E vocês vão ver muito mais de como foi o evento Que a Dreams Experience não nasceu aqui no canal Venture Novi Valeu! E aí, galera, Rita, eu tô aqui na área Eu estou aqui com os meninos do K-Night Eles que arrasaram dançando B&P em 2D Porque a gente sabe B&P, véi! Véi! Então, meninos De onde vocês são? A gente é o grupo de Recife E vocês vieram diretamente de Recife pra cá? Foi de Recife Só pra participar do evento, conhecer E a gente tem amizades aqui também E o que vocês estão achando do evento? Ah, o evento tá bem legal, tá bem animado Tem bastante gente Quanto tempo vocês têm o grupo? O grupo tem menos de 6 meses Mas a maioria dos meninos já dança mais de 6 anos Nessa média, dessa faixa Agora, vou apresentar a vocês O Vitor Vitor Um Vitor, dois Matheus Pedro Liam Bruno Bruno E Vitor Então, meninos Vocês têm alguma rede social? Temos, temos sim A rede social do grupo é Arroba K-Night desse grupo Então, galera Segue lá É isso Beijão Tchau E aí, galera Estamos aqui com as meninas do grupo Venom Que eu saí perseguindo porque eu achei ela Não, vem cá Olha que coisa mais fofa Cheio de susto Então, há quanto tempo vocês dançam? Quanto tempo vocês têm o grupo? Há um ano Já se apresentaram em outros eventos? A gente se apresentou no Sesc Geek pela primeira vez Esse é o nosso segundo evento Ah, que massa Então, essa é a segunda apresentação de vocês? Uou! Privilégio de eu estar entrevistando vocês Na segunda apresentação de vocês E se vocês têm Qual a música que vocês vão dançar hoje? A gente vai dançar Crush de WECMEC Olha, vocês já vão estar vendo aí O trechinho da apresentação das meninas, tá? Que a gente vai estar mostrando pra vocês Enfim, vocês têm rede social Pra gente estar seguindo vocês? É Venus A-C-D-M-I É isso Então, galera A rede social das meninas Vai estar aí na descrição do vídeo Sigam, sigam, sigam E é isso, meninas Muito obrigada Boa apresentação E é nóis Tchau E aí, galerinha? Beleza, então Eu estou aqui com o meu amigo Ronaldo Que hoje vai dar a primeira entrevista Pro canal Ventro e Noob Ronaldo, ele foi lá Num evento da leitura Me deu um quadrinho muito incrível De presente Que eu agradeço muito Foi o primeiro presente Que o Flamengo me deu Então, Ronaldo, cara Primeiro de tudo Mais uma vez Obrigado pelo presente Eu adorei Você é um dos principais Calls Plays aqui do estado Então Tá de que hoje? Tô de Chloe Life Strange Que é um jogo novo Agora tem a segunda versão dele Que conta a história De duas personagens A Max É uma das amigas da Chloe Que vai Depois de anos Elas se separam Mais uma pergunta Antes de tudo Pra fazer esse personagem Tem que fazer esse jeitinho De viado mesmo Na hora de falar Todo afeminado Porra, fala como homem, porra Tá bom Não, mas tem que estar no personagem Né? Bom Diz uma coisa É um cosplay Tecnicamente simples Eu acho que o mais trabalhoso É a peruca, certo? É, realmente Pra ajeitar As coisas Ainda tá bagunçada Pra quê? Me diga uma coisa Eu já vi você De um dos soldados da Umbrella Que deu muito trabalho Aquele cosplay É, amanhã Vem com esse mesmo cosplay Vem com qual cosplay? Não, ainda tô arrumando Tô terminando o meu Bills Que eu Desde o ano passado Ainda tô Num projeto dele Bills Bills é o quê? Boyola, imbecil Que opera sistema Bills é o deus da destruição Dragon Ball Su Ah, por que você não fala? Olha, eu estou ajeitando Bills O deus da destruição Vem pra cá Não se afaste não Apareceu na câmera Seu Gota Serena Tá vendo, galera Como é gravar No meio de um evento O cara vai andando Ele vai se empolgando Mas me diga uma coisa Quando é que sai Esse cosplay do Bills? Bom, eu tô Na expectativa ainda amanhã Porque ainda vou trabalhar Ele ainda à noite Eu tô Eu já fiz a roupa dele Que deu um trabalho Eu madruguei até Meu amigo Tá muita coisa E ainda tem outros cosplays lá Talvez eu possa vir De Fred O Jason E já tem outros cosplays lá Arrumando lá Então, galerinha Esse foi o Ronaldo Um cosplay incrível Parceiro aqui do canal Venturi Noob Então, Ronaldo, cara Obrigadão Obrigado E amanhã você confere o cosplay dele Aqui no canal Venturi Noob O seu canal Geek Nerd O canal Venturi só tem Coisa top lá Valeu, galera E aí, galerinha Segundo dia De Cadreams Experience Na Uninasal Eu tô aqui com a equipe organizadora A Adri da Uninasal A Nath e o Arthur Da Cadreams Então, primeiro de tudo Eu vou começar por aqui Arthur Como surgiu essa ideia Sua e da Nath De trazerem um evento Nesse segmento Que inclui K-pop Cosplay Uma coisa nova Que não é tão comum Que tá começando a crescer mais Agora em Alagoas Bom, surgiu como um pequeno grupinho Não é uma pequena ideia E tipo A gente tá tendo um apoio muito bom Da Uninasal Que tá ajudando a gente A tornar esse evento incrível A gente já tá chegando a mil pessoas Ou só em um dia Só no sábado No dia 16 E tá sendo muito legal Tá indo além do que a gente esperava É, Dri Mais uma vez A Uninasal abre as portas É, com pouco espaço de tempo Não tem nenhum Acho que tem seis meses De outro evento Já vem um outro evento novamente Na mesma linha Agora com um público muito maior Porque o que houve Nos outros dois dias A gente viu em um único dia Então A Uninasal Por que a Uninasal decidiu Abrir as portas do seu campus Pra receber esses eventos? Então A Uninasal Apoia todo tipo de cultura E Ano passado A gente trabalhou somente Num evento de cultura japonesa Então por que não Expandir mais também Pra cultura pop coreana É Então dessa forma A Uninasal até criou a marca Uninasal Geek Então como nós somos uma rede Então Em todas as outras unidades Também estamos É Apoiando Esse tipo de evento Então Nessa edição A primeira vez até Do K Dream Experience A gente resolveu trabalhar Os dois tipos de cultura E é isso A Uninasal está aberta A todas as tribos Então a gente dá esse sentido Nós abrimos Nossa Unidade Ponta Verde Quem sabe Numa próxima também A gente abre espaço Na Unidade Farol Que é bem maior Já que na outra edição Foram aproximadamente 800 pessoas Nessa edição A gente já passou De mais de mil inscritos Então É isso Então estamos abertos As portas E eu quero ver Uma terceira edição Também Desse tipo de evento Eles são convidadas Então Nath Como surgiu A K Dream Experience Foi basicamente Um grupo De amigos Que a gente sempre via Os eventos E a gente sempre ficou Poxa Vamos fazer um Do nosso jeito Que a gente identifique Que todo mundo goste E foi assim que surgiu Aí surgiu a organização Depois surgiu o evento E a gente foi vendo Expandindo Para todos os públicos E está aí O sucesso que está Assim como Como a menina Que trabalha comigo Diz Procarto Que agora Agora eu vou sacanear vocês A menina Que trabalha comigo Diz que eu sou muito palhaço Então assim Como ela mesmo Diz isso de mim A gente vai fazer Um passinho de K-pop Que bom pra você Porque É Como é Vamos lá Vamos lá Vai fazer Entrou na chuva Qualquer um Qualquer um Eu faço tudo Pronto O que é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é Cante Cante que ela ensina Ó Just like Didi Ó A perna A forcha Vamos lá Aí a outra perna Mais uma vez Obrigado a Uninassal Por ter convidado a gente Parabéns a vocês Da K-Dreams Entertainment Por ter organizado Junto com a Uninassal Esse evento incrível Que eu adorei E eu espero estar aqui Na próxima edição Muito obrigado Tchau galera E aí galera Aqui estou Caminho na área Mais um dia De K-Dream Experience Eu estou aqui Com o Sam Da Pau Brasil Que trouxe aqui Alguns itens Depois a gente vai Mostrar pra vocês Também Então Sam O que é que você Está achando do evento Cara Assim Está um pouquinho quento Mas fora isso Está tranquilo Está massa Está bem réu Está bem réu Então Sobre o primeiro evento Sobre o primeiro evento Aqui da Nassau E esse O que é que você tem a dizer Sua opinião Sua visão Assim Está melhorando Com o passar do tempo Está crescendo A divulgação Está melhorando Ainda tem alguns Alguns aspectos Para melhorar Mas está indo Está crescendo E sobre o Pau Brasil Vai Conta aí os novos projetos Como é que está Sim A gente vai lançar O segundo Desse aqui Que é um apoio Com os alunos Da gente A gente faz Parceria com os alunos E já grava Já faz os quadrinhos Com ele Aí A gente também Está tentando lançar Já o segundo Desse junto Com algumas novidades Pelo Catarse Então Espere aí Algumas novidades Disso aqui O canal Ventura e Nubi Pode ter spoilers? Só se Algumas artes A mais Uns projetos Queremos exclusividade Para o lançamento Ok Ok Então é isso galera Esse foi o Sam Ficamos por aqui Vamos dar uma volta Ver um pouco mais O evento É isso Beijão Tchau E aí galera Mais um dia Mais um entrevistado Estamos aqui com o Douglas Que é seguidor Tanto do Ventura e Nubi Quanto do Profissão Nerd Nos acompanha Nas redes sociais No Youtube Então Douglas O que você está achando Do evento Cara Rapaz Estou achando maravilhoso Apesar de ser um evento Pequeno Não tem a estrutura grande Eu estou achando maravilhoso Porque tem que acontecer Mais aqui na cidade Porque acontece muito fora E aqui na cidade é pouco Aí quando tivesse mais Seria mais melhor Rapaz Tu é cosplay também Né Estou ligado Tu é cosplay Por que você não veio De cosplay hoje Meu caro Eu tenho um probleminha Na peruca E eu prefiro Esperar para a próxima oportunidade Vinha semi-cosplay Vinha semi-cosplay Da próxima Da próxima a gente tenta Vou cobrar isso Viu Pessoas Vocês sabem Ó Próximo evento Que Douglas tiver A gente vai para ele E vai cobrar Se ele não tiver De cosplay Então Douglas Muito obrigado Cara Foi um prazer E é isso Beijão Vamos ver mais um pouco Do evento galera Fui Então galerinha Beleza Eu estou aqui com a Fran Que está de cosplay do LOL Que é modinha Ah meu Deus Como esse povo gosta de LOL Então Fran Personagem é uma coisa Que a gente não escolhe aleatório É planejado É pensado Então qual foi a escolha Dessa skin exatamente Ai na verdade Quando eu tentei fazer essa Eu ainda estava meio que Tentando ainda fazer O meu primeiro cosplay Aí ficou naquela Qual fazer Qual fazer Qual fazer E daí para o evento Que eu fui Comecei a ser um evento quente Eu falei Ah vou de coelhinha Menos roupa Pronto Aí eu escolhi Para fazer a Riven Que é um personagem Que eu me identifico bastante Eu jogo LOL Desde 2012 Então é um personagem Que eu me identifico bastante E eu gostei Da skin E decidi fazer Mas me diz uma coisa Claro que sempre tem aquela galera Ai eu quero tirar foto Tá muito linda Eu quero foto Eu vou comer o assédio Aí tem dois tipos Que agora vamos Essa é uma pergunta difícil agora Já houve alguém Que fez alguma proposta indecente? Ahn Proposta não Mas sempre tem aqueles Espertinhos né Que quer colocar A mãozinha A bomba ali Entendeu? Mas proposta no momento Graças a Deus Nunca teve esse negócio né Mas o assédio Assim sempre rola Uma coisa Eu soube que você Estar junto com as meninas Planejando as cadeais Isso Então assim né Então Eu quero uma palhinha da coreografia Ah Pra cantar? Não Pra dançar também Ah Não tem como cantar a música Não tem como cantar a música Meu Deus É só lá Ah que droga Vai 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 lá Então Nath Nath não Fran Porque era Nath Que ia fazer isso também Nath Tá me devendo Então muito obrigado Próximo cosplay vai ser de? Vai ser a Arica EDA Qual evento você vai usar ela? Vai ser no próximo evento Do SESC Week E a gente vai tá lá Pra ver a apresentação das cadeais E vai ser muito bom Então obrigado pela entrevista Tchau galera Tchau galera